Ariston, o que implica essa investigação do Ministério do Trabalho nas empresas aqui da região e o que vai afetar diretamente não só as empresas, mas também os funcionários? Veja bem, essa fiscalização do Ministério do Trabalho foi uma fiscalização surpresa. Nós não estávamos sabendo dessa fiscalização. E até então as fiscalizações que tinham se feito presentes aqui no Polo de Geceiro vinha exigindo essa questão documental e é claro, vendo a questão de proteções, de polias de motores e toda a parte de segurança e saúde do trabalho. Mas essa equipe que veio, veio procurando e exigindo cumprimento ao pé da letra das NRs, NRs 10, 12 e 13. Então isso significa que todas as empresas precisam readequar as suas proteções de polias, o seu aterramento, o seu sistema de segurança no carrego e no descarrego, proteção de guardas-corpos, enfim, tudo isso. Então, por isso que hoje, até hoje, todas as empresas que eles foram, que eles fiscalizaram, 100% foram interditados equipamentos. Se aquele equipamento interditado é o equipamento que, dependendo dele, a empresa vai estar girando, então, obviamente, a empresa vai parar. E foi o que aconteceu. Os equipamentos que eles interditaram eram equipamentos importantes para o funcionamento da empresa. Então, hoje, seis empresas realmente estão interditadas. Não cem empresas como estão falando por aí. Seis empresas foram interditadas equipamentos. A quantidade de equipamento interditado interferiu no funcionamento da empresa. Por isso elas pararam. Duas que foram fiscalizadas já estavam paradas. Então, nos procedimentos deles, não podem interditar empresas que já estavam paradas. Então, na realidade, eles visitaram, fiscalizaram oito. Das oito, duas estavam fechadas, continuaram. Eles não interditaram nada porque já estavam paradas. E as outras seis foram interditadas. Então, a fiscalização do trabalho, eles estão com a intenção de que todas as empresas adequem os seus equipamentos, a parte de proteção dos seus equipamentos, atendendo as NRs. Então, isso, uma vez não atendendo, não estando atendendo, eles interditam. Interditando, sendo equipamento importante para o funcionamento, a fábrica para. Parando, ela vai ter que correr para corrigir, adequar esses equipamentos às NRs, essas proteções e, consequentemente, ser liberada para o funcionamento. Então, isso prejudica. Mas, nós sabemos que se faz necessário porque é lei. Se é lei, nós temos que cumprir. Mas, como a lei, ela é tão detalhada na questão de saúde e segurança, nós do Polo não tínhamos todos aqueles detalhamentos e, infelizmente, não fizemos também, até por falta de mão de obras adequada para se fazer tudo isso. Mas, agora, nós temos que fazer. Qual a posição do Sindogesso para com as fábricas, não deixando parar a geração de renda e tantos recursos que entram em Araripina por conta do setor geseiro? Olha, por orientação de consultores que têm largo conhecimento nessa área, inclusive consultores que são pessoas que trabalharam muitos anos no Ministério do Trabalho e que acompanharam uma situação como essa no setor de panificação em Recife, aonde foram fechadas todas as panificadoras do Recife, porque equipamentos comprados até recente, que não vieram com a parte de proteção adequada às NRs, tiveram que readequar isso aí. Então, foi diante de toda essa fiscalização lá que prevaleceu o diálogo, o entendimento. E, diante desse diálogo e entendimento, se foi concedido prazo e condições para se resolver. Então, o sindicato está buscando esse entendimento com o Ministério do Trabalho. Ontem, dia 10, nós tivemos reunido com esses auditores que estão interditando esses equipamentos, onde nós solicitávamos um prazo para que nós nos adequássemos a todas as empresas. E eles disseram que a única possibilidade de se abrir esse diálogo para uma concessão de prazo seria todas as empresas fornecerem por livre e espontânea vontade um relatório de todos os equipamentos que necessitariam de ser adequado todo o sistema de proteção. Diante disso, com esse relatório em mãos, ele sentaria com o sindicato que representa a classe e formalizaria um possível entendimento de conceder esse prazo. Mas ele sentaria não com empresas individualmente, mas com entidade de classe representativa, no caso, o Sindogesso. Então, como é a única possibilidade de se obtermos essa concessão de prazo, nós fomos para a rádio, divulgamos para todos os empresários que fizessem esse relatório, ele disse que aceitava, feito pelo próprio empresário, onde ele ia falar todos os meus motores de rosca, de elevador, de britador, de tremônia, necessitam adequação da proteção das polias. Todas as minhas esteiras transportadoras necessitam adequação da sua sistema de proteção, de acordo com as NRs, polias de britadores, como exemplo. Então, com esse relatório, o cara vai dizer o prazo que necessita para corrigir cada item desse. Então, diante de todo esse relatório, de 100% das calcinadoras, que eles não estão fiscalizando pré-moldade nem mineração, só calcinadoras. Então, ele senta com o sinicato e vai analisar essa documentação e uma possível concessão de prazo existe. Mas, até agora, nada garantido. Mas, nós temos que acreditar nessa possibilidade. Hoje, pela manhã, já entregamos o relatório de 73 empresas. Mas, nós temos um universo aí, pelo menos de umas 150 empresas. Nós não sabemos exatamente, mas vamos buscar as 100%. E eles deixaram bem claro, a empresa que não entregar esse relatório de livre e espontânea vontade, não está colaborando com o sinicato para que eles façam esse entendimento, essa concessão do prazo, mas eles vão conseguir o nome do restante, de uma forma ou de outra, eles têm meios, como, por exemplo, na Receita Federal, Receita Estadual, na JUSEP, eles conseguem. No próprio Ministério do Trabalho, ele consegue essa relação. Então, só resta uma opção. Não, não vou entregar porque eu estou confessando. A intenção é confessar mesmo, para se ter um diálogo. Diante de uma confissão que precisa se adequar, eles também têm a possibilidade de nos conceder o prazo. Então, o caminho é esse, não existe outro. Falamos com o superintendente do Ministério do Trabalho, falamos com o presidente da Federação das Indústrias, falamos também com o senador da República, Armando Monteiro, e a orientação é a mesma, eles são autônomo, eles não têm chefe, os chefes são eles mesmos. O que eles fazem é isso. E isso tudo, conduzido com o grupo de empresários, a diretoria do Sino Gesso, Josias Filho e Nojosa Filho, também como representante aqui da Federação das Indústrias, nós estamos aí contando com esse entendimento, e pedindo a Deus que ele realmente dê esse entendimento, essa sensibilidade aos auditores, para que com esse empenho, com essa boa vontade, com esse entendimento, de entregar esse relatório e contar com essa concessão de prazo, que ele realmente possa estar concedendo. E Deus está no controle de tudo, né? A palavra de Deus diz que Deus agindo, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós cremos num Deus que move, que crie uma condição que seja boa para ambas as partes. E o que nós queremos é que o Ministério realmente faça a parte dele, não podemos impedir e nem devemos, porque Ambiente Seguro são colaboradores, saudáveis e protegidos. Então, eles estão nos orientando e cobrando. E também nós queremos que as empresas sejam preservadas. Então, é dentro desse entendimento que a gente convoca os empresários, faça seu relatório, aproveite essa oportunidade que eles nos deram. E que Deus nos abençoe num desfecho que seja bom para todos.